Amigo, por favor, você pode comprar pra me ajudar, cara? Tô sem nada pra comer em casa, tenho que levar alimento pro meu filho, cara. Por gentileza. Me ajuda, cara. Qualquer coisa. Você tá vendendo o brinquedo do seu filho, mano? Tô vendendo o brinquedo do meu filho, cara. Já vendia televisão, já vendia geladeira. O que eu tinha de valor, agora só me restou os brinquedos dele. E eu tô desempregado já tem um ano e meio, cara. Eu tô passando uma situação complicada. Me ajuda, cara. Toma aí que te ajude, brother. Poxa, cara, mas não vai te fazer falta, cara? Pra ser sincero, vai, mano. Mas família é família, isso aí, mano. Poxa, cara, tem certeza? Não, não, não. Fique em paz. Então, leva pra você. Mano, leva o carrinho pro seu filho brincar, mano. Dinheiro pra vocês comer, entendeu? Fique em paz. Poxa, cara. Deus vai ajudar. Fique em paz, fica tranquilo. Eu nem sei o que te dizer, cara. Mano, se eu ajudar, vai aparecer alguém pra você ajudar. Poxa, cara, muito obrigado mesmo. Imagina, fica tranquilão. Como é que o senhor chama? Ricardo. Ô, Ricardo, eu quero te agradecer, prazer. Eu sou o Leonardo, muito obrigado, cara. Imagina, Deus abençoe a gente. Ricardo, você tá vindo da onde agora? Tô indo pro trabalho. Tá indo pro trabalho? Será que a gente pode conversar, conversar um pouco? Você tá atrasado, você tá... Mano, até dá pra gente conversar, mas eu tenho que fazer o olho no ônibus que eu tenho que trabalhar. Se ele passar, se bem que essa zona do campeonato, o dinheiro do ônibus foi embora. Sério, cara? Poxa, mas você vai a pé pro trabalho? Não vai ser a primeira vez, mano. Relaxa, fica em paz. E se a gente pode conversar então um pouquinho aqui? Rapidinho, vamos lá. Poxa, é... Vai te ajudar, vai. Eu queria saber um pouco da sua história, Ricardo, né? Ricardo, isso. Você pode compartilhar comigo assim um pouco da sua história? Talvez me ajude até a passar por essa fase que eu tô passando, de dificuldade, de edifício. Será que você pode compartilhar comigo? Ah, brother. Pela verdade, eu não sei se eu quero falar muito não, mano, que é muita recordação. Desculpa, mano. Você é barra pesado demais, entendeu? Mas isso é isso. Mas... Tenho 50 anos, tenho três filhos, dois já estão na vida aí. E aí moro eu e minha esposa e a gente tá no corte, entendeu? Desculpa, irmão. Desculpa, é verdade, irmão. Desculpa, eu não queria fazer você gerar esse sentimento em você não, cara. Me desculpa. Não queria te fazer chorar, cara. Não, fique tranquilo. Me perdoa, cara. Passar... Passar esse tipo de experiência é... É bom, né? É bom falar também em peito e mostrar pra você que o negócio tá difícil hoje. Vai melhorar, mano. Vai melhorar, entendeu? Vai melhorar de verdade. Deus ajuda. Como é que tá a vida assim, cara? É, então a gente tem três filhos, eu e minha esposa. Dois já vividos, aí já estão na rua ganhando... Ganhando o seu dinheiro e mora eu e minha esposa, a gente tem um bebê. Sério? E aí que tá a dificuldade, né? Porque já tô um tempo aí fora do mercado, consegui um trampo agora aí. Sério. A dificuldade é... O que eu ganho lá, mano, não é o suficiente, entendeu? Poxa, cara. E minha esposa, ela tem que trabalhar também, a gente tem um bebê pequeno. E quem fica com o bebê? Poxa, cara. Então, um dia eu, um dia ela, a gente faz esse corre, quando não tem trampo pra mim, ela faz o corre dela e a gente vai levando, mano. Mas é isso, é... O importante, vou falar pra você, o importante, mano, é você tá com a família. Eu já tive dinheiro, entendeu? Eu já tive carro, já tive amigo, o que eles me levaram foi passar dias na rua. Poxa, cara. Essa porcaria de droga, sabe? Passei por isso também, passei barra pesada, usando crack, fui mandar na rua. Meu Deus, ajudou. Poxa, cara. E quem me trouxe de volta foi minha família. Então, mano, cuida da sua, de verdade. Cuida da sua, que o negócio é pesado, mano. Você sempre falou que a situação tá difícil, sim. Mas tá bom, tá tranquilo, a gente corre atrás. Falta alguma coisa assim pra você? Sempre, mano. Poxa, cara. Mas tá aí, eu tô forte, andando, correndo atrás e isso que vale, mano. Família é tudo, meu irmão. É o que te segura. A minha mãe me tirou dessa e a minha mulher me segura hoje pra não fazer besteira aí, mano. Então, cuida da tua vida, cuida do teu filho. É o melhor que tu faz, irmão. Tu não vai se arrepender. É o que segura a gente de perto. Amigo, dinheiro, isso aí nada segura, irmão. Nada, nada, nada. Eu te agradeço. Desculpa mais uma vez aí. Cara, eu te agradeço pelas palavras, cara. É o que eu lembro disso é pesado, é a diversidade. Eu te agradeço, cara, pelas palavras aqui. A gente parar pra refletir assim, a gente vê que, poxa, tem pessoas que também estão passando situação complicada, situação difícil, assim, como a minha e tudo mais. O que a gente tem que ter em mente é correr atrás, tem gente atrás precisando da gente, né? Poxa, e como é pra você assim lidar, cara, assim, com essa questão sendo pai e começou agora no mercado de trabalho agora, tá ingressando, tá recomeçando a vida. É, faz um mês que eu tô, que eu voltei a trabalhar, graças a Deus, depois de 4, 5 anos parado sem nada. O pessoal dá esperança, né? Você vai, faz entrevista, dá esperança e não chama, mas graças a Deus agora foi. Tô com uma dificuldade grande, porque é 1,5km, 2km pra ir, então, e eles não dão almoço, então às vezes eu fico sem almoço porque não dá pra voltar pra casa, às vezes tem que ir a pé. Mas tranquilo, Deus ajuda, tinha como aparecer pra te ajudar aqui, dando pra me ajudar também. Fica tranquilo. E assim, deixa eu te perguntar uma coisa assim, o que a sua família representa pra você hoje assim, cara? Tudo, mano, tudo. Segurança, força, tudo. Se não fosse por eles, eu ia estar aqui agora, provavelmente. Eu ia estar fazendo alguma besteira. Sempre fala que você... Foi eles que me tiraram do caminho e o que me fazia ser forte, irmão. Você falou que você teve problemas lá atrás, que... Tem drogas e dificuldade de trabalho, mas é isso. Mano, tô aqui, ó. Não tenho tudo que preciso viver, mas vou conseguir, com certeza. Você pode acreditar nisso. E você falou que você perdeu tudo, perdeu carro... Sim, sim, perdi tudo. A droga e o caminho errado me trouxeram tudo. Mas a família tá me trazendo de volta, vai me dar tudo de volta e eu vou voltar pra rua. Eu já trabalhei muito tempo de Uber, aplicativo. Certo, cara. Se ninguém me chamar pra trabalhar, vou dar um jeito de alugar um carro, alguma coisa aí. Vou juntar dinheiro nesse trabalho que eu tô e vou voltar, irmão. Então, se você tivesse um carro hoje, você conseguiria trabalhar no aplicativo? Você conseguiria ter uma facilidade maior pra poder gerar... E tá mais tempo com a família também, né? Sim, é isso. Mas eu chego, relaxo. Não tenho pensamento ruim, não. Então, hoje, a sua maior dificuldade hoje é financeira e a necessidade de um carro pra poder trabalhar. Financeira, sim. Porque força eu tenho. Poxa, cara. Mas eu vou chegar, fica em paz, irmão. Em paz. Cuida da sua família, irmão. Cara, na verdade... Cuida da sua família pra passar por isso que eu tô passando hoje, irmão. Eu queria, na verdade, revelar algo pra você. Mas você promete que não vai ficar bravo comigo, por favor. Não fica nervoso comigo, não. O dinheiro não é pro seu filho, irmão. Eu queria, na verdade... O dinheiro não é pro seu filho? Devolver o seu dinheiro. Não, irmão. Cê é do maluco, velho. Deus, não, irmão. Por favor. Não, você tá passando fome, irmão. Eu não tô, irmão. Você tá passando necessidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho o mínimo, mas tem. E eu vou correr atrás agora pra conseguir mais. Não, não, irmão. Não, fica em paz. Você vai entender do que você trata. Pode pegar seu dinheiro de volta. Corre, irmão. Eu queria, na verdade, dizer pra você que... O que eu tô fazendo contigo é um experimento social, cara. Como assim, irmão? Você sabe do que você trata? Bom, às vezes eu chorava. Só pra fazer brincadeira comigo. Não, cara. Sabe o que é isso, irmão? Não é brincadeira, não. Só. Porra, irmão. Cê vai entender do que que se trata, cara. O meu trabalho é procurar pessoas de um bom coração, cara. E por incrível que pareça, eu encontrei alguém que tem um bom coração assim como você. E alguém necessitado assim como você também. O meu trabalho é ajudar essas pessoas. E eu queria te parabenizar pela atitude que você teve de parar comigo. Sem me conhecer, você parou pra ouvir a minha... O que eu tava passando, compartilhou sua história comigo e eu vi que você é um cara guerreiro. Alguém que tá se levantando dia após dia aí. Eu tenho certeza que, cara, você vai ser um cara muito bem sucedido na sua vida. Amém, meu Deus. E eu queria saber se eu posso te dar um presente, cara. Com certeza, irmão. Eu queria te presentear por esse ato de bondade que você teve comigo. Eu queria entregar isso aqui pra você. Você é louco, irmão? Tá falando sério, irmão? Por favor, meu querido. É pra você de presente. É sério mesmo? É sério, cara. Por favor. É pra você de presente. Por favor, irmão. Por favor, obrigado. Cara, você merece. Você merece. Parabéns, cara. Você merece. Por favor, irmão. Obrigado. Não, cara. Não precisa te fazer isso, não, cara. É verdade. Não precisa fazer isso, não. Não precisa fazer isso, não. Não precisa. Obrigado, de verdade, irmão. É pra você de presente, cara. Você merece. Sem palavra. Por esse coração enorme que você tem. Eu quero te parabenizar. Nossa, Deus amei o senhor, irmão. Você falou que se você tivesse um carro, você poderia trabalhar com o aplicativo? Ia ser melhor pra você? Com certeza, vou ver. Mas aqui eu acho que dá pra dar uma entradinha. Eu acho que tem uns mil aqui, uns dois, três mil. Dá pra dar uma entrada, cara. Dá uma olhadinha aí atrás de você. Mano, não brinco com a emoção dos outros, não. O que você acha desse carro? Porra, mano. Você é louco. Você acha que daria pra você trabalhar com o aplicativo? Com certeza, mano. Não brinca não, mano. Você é louco, mano. Eu queria entregar isso aqui pra você. Descretando, vamos lá. O que eu posso falar pra você, mano? Cara, o que eu tenho que te dizer é que bondade gera bondade, meu querido. Mano, Deus amei o senhor. É verdade, mano. É verdade, Deus amei o senhor. Abre lá o carro, pode entrar. É verdade, mano. Estrava aí. Caralho, irmão. Pode entrar, cara. É pra você de presente, meu querido. Você merece. Deus te abençoe, meu querido. Amém, meu querido. Parabéns. Parabéns. De verdade. Por esse coração generoso e grandioso que você tem, eu tenho certeza que você vai poder levar uma vida melhor, uma vida mais estável, ajudar sua esposa. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Dá uma vida abençoada pro seu... É real mesmo isso aí, mano. Depois você não vai me tirar esse carro e falar que não é uma gravação, só nada disso, irmão. É real mesmo? É real, cara. E eu queria ter um cartório aqui perto, aqui. Eu já quero aproveitar e já quero levar você lá pra gente passar tudo pro seu nome, pra gente saber que não é uma brincadeira. Meu irmão. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns pra você, mano. Você merece, cara. Você vai pro céu, irmão. Você não faz ideia. Pra... A transformação que você fez na família, irmão. Pela generosidade que o seu coração tem, eu tenho certeza que você é um cara guerreiro e vai conseguir ter uma vida bem sucedida na sua vida. Parabéns. Vamos controlar. Obrigado, viu, irmão. Parabéns.